Bom, o hobby é bom. Está forte. Sim, não é? Como é que está em ponto com a massa bem de lado? Ela tem o nosso hobby é bom. Para nos ter em conta com o que está acontecendo, não? Para virar mais melhor. Essa aqui é uma senhora, uma melhor indicação para quem a senhora vota? A ver, sim. Seguro, sim. Basta me ganhar cartas, sim. Senhora, como vai que foro aqui? Bom, boa tarde. É forte, mas já é bom mês. Não é papel, mas já é bom. É tudo, é bom. Tudo, coisa vai bom. Mas, já, nós temos o agosto, que é coisa vai, que é nada, é lixo. Sobretudo, é papel bom. Não é papel, mas não é papel, mas não é. Mas, às vezes, é rápido, coisa. É isso que ajuda para a senhora topo, que forma uma decisão para quem a senhora vota? Bom, já está para quem a senhora vota, sim. Eu também não vou apresentar para quem a senhora vota. Não, não é preciso dizer, mas ela ajuda, sim. Mas, sim, está bom. Está votando, votando, está ganhando. E se eu não ganho, tenho que seguir as coisas para o povo. A senhora menciona o rincão, de qual rincão? O seu rincão tem mais coisas para a raça. As coisas para a gente grande ou as coisas para a direita? As coisas para a gente grande. Ou para a gente de lugar, sim. Não pode ir em lugar, não, também. Está bom, não? Com essa direita, caminando assim. A direita, não tem que ir com as coisas. Basta na rincão. Não vou pinta a criticar, mas não está mirando assim para o rincão. Mas não precisa seguir as coisas. Não sou a maneira de ver. Toda a gente tem que ver, verdade. A gente vai parar na porta, mas não tem que ver. A gente vai parar na porta, mas não tem que ver. Não tem que ver. Quando é para a praia, não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que traficar comigo. Sim, é parte do transporte público ou algo como esse um rol muito grande da eleição? Um rol muito grande, porque tem muita gente que chega para a casa. Não tem vez. Isso aí é coisa. Outro gente passa. Não pode ficar com o ônibus. A mim mesmo não tem vez. Auto. Vários me param no caminho e me dão uma coisa. Talvez nem cobre. Eu sou da Bahia e vai praia. Mas eu não tenho cobre. Mas eu não tenho. Aí eu não conheço.